A gente vai começar com um segmento novo de notícias. Boa noite. E nos seguintes de março, informação valiosa, o que é de apresentar para a guarda e mostra o desenvolvimento de nossa raiz. Na Aruba, nós conhecemos três entidades que estão atendendo nos monumentos. Trata aqui de Conselho de Monumento, Fondo de Monumento e também Oficina de Monumento. E o último é o mais ativo de ejecução de manejo, supervisão e promoção. Trata aqui de Conselho de Monumento e Ministro de Cultura. E na primeira edição do segmento de nossa raiz, nós também elaboramos um projeto de renovação de nossa vida. Essa aqui está por menos um de nossos monumentos. Essa é boa conhecida. Passou de leu para mirar, bom por fallar. Ela passa de um diferente corcão, aguanta o opi solo e ao acero. Essa aparece arriba o opi portrait e vídeo. Casi bom por quedar sem mirar, hora de deixar qualquer promoção para Aruba. O Lighthouse é um objeto que é conhecido na Aruba como um ponto, como é reconhecido, como é um ponto de nosso turismo importante, como é nosso visitante. E agora construímos na 1924. Está situado na Rúdia Xibana, em nome da California Lighthouse, mas é um barco único e o nome é Abin. Mas é um barco único que está situado na Rúdia Xibana. Mirando a importância do ícone aqui, Ministro Otmar Odeber arraia sustenta o Conselho de Ministros para transpassar o barco para o fundo do monumento com a sua turno a optar para a rinca e a supervisão técnica de sua restauração de mão do monumento em Biro. É parte de vir a torno para começar com um projeto assim, basta complicar para averiguar com a data da antes, com a data atualmente e com a 3CBEC, mas tanto originalmente quanto possível. Essa é a nossa raça por meio de portretas. Nós temos portretas de 1924, nós temos portretas de 1935, nós temos portretas de hoje em dia, claro, e vamos lá com o desenvolvimento e o cambio para a nossa raça de vir a vir a torno aqui. Para o portretas de 1924, está a nota com a vir a torno que tem uma aparência de color escuro e está a trajar de pedra. Como a gente tem que calca e ename meia? A placer é vir a torno com os sementes na área de 1935, mais ou menos. Doce semanas passadas, nós temos portretas de para a torno com a verificação de corações, nós temos mostrado com a nossa raça de fogo, nós temos que verificação de corações, nós temos que verificação de corações, se corações é original ou não. E, na verdade, nós temos uma boa torta de corações, e, antes, nós temos uma surpresa, porque nós temos uma parada de corações, um parque e quitando todas as casas que tem atualmente no Rio de Janeiro, que não seja a essa rainha escarnia em uma bíada em dia. O que é o paciente e técnico no Monumento em Biro, a escrapar o verbo para poder chegar na coluna original, que, entretanto, é determinada a caba. Também, será evaluar a parte onde o público por chegar, que o será com o casas para garantizar a seguridade do público, para não cair fora da plataforma na alto. Eu não tenho nenhuma extensão, mas conheço o que é o nosso monumento para via de sua função. A função é colocar um vôr-tôr, que é o que está sendo manejado da água, e o projeto atualmente é claro, que é o projeto que está claro, que é o trabalho que recebeu. Agora é um monumento para que de repassar tudo o mapa para nos controlar, para nos preparar para entregar o permissão do monumento. E agora é a intenção para Jaluna Benidero 15 e advertência do acordo público de Encorante para um destaque público. O trabalho de renovação não é fácil, mas a Oficina do Monumento está convenci que tem contratista na capacidade e com experiência para manejar um projeto assim. A primeira coisa começa com o trabalho na Oficina Proximo e o mestre para ficar claro outro ano no Januário. Até na próxima oportunidade. Dê esse segmento de Nosraíça.